Potenza Som e Luz e Banda Electra, realizando a sua festa. Especializada em casamentos, formaturas, 15 anos, eventos corporativos e shows. Com uma estrutura diferenciada e um atendimento personalizado, há mais de 10 anos realizando o som. Potenza Som e Luz e Banda Electra, telefone 321-3156 ou acesse www.potenzassomeluz.com.br Potenza Som e Luz. 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 Música Continuamos aqui na inauguração do Cidade Café e a banda que vai tocar hoje, Mariana Asi, tudo bom? Muito bom, muito bacana, estou super feliz Vai tocar aqui hoje na inauguração? Vou tocar lá em cima com a banda quando abrir o andar superior, vai ser sonzeira, legal Fala um pouquinho da tua banda, quando você começou a cantar? Bom, eu já estou na estrada há 10 anos, tiveram várias formações Mas hoje com a gente vai estar o Denis na guitarra, o Dudu na batera e hoje é o Paulinho no baixo Ah, o Paulinho? Paulinho, Paulinho está com a gente Paulinho está em todas também, Paulinho, pelo amor de Deus Muito legal, esse time é bem, estou bem feliz com essa equipe aí Legal, bom te ver aqui Mariana Asi aqui no Namoral Música 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 O programa continua aqui, Cidade Café, inauguração Conhece essa figura, Fábio Leal Dando dica de culinária, gastronomia, tudo bom, Fabinho? Tudo ótimo, prazer estar aqui nessa noite E é o seguinte, como nós dissermos no programa anterior, vamos botar fogo na cidade Eu duvido agora que tu esculhambar esse bar agora, duvido Olha o dono aí do lado Esculhambar não dá, mas que o barra é um camaleão, é, viu? Maurinho, conhece esse cara aqui? Olha, esse aqui Olha, esse menino tem o que falar, viu? De cozinha ele está aprendendo, mas na balada ele está em todas Apresenta o namoral, entrevista o Maurinho aí Opa, vamos lá, Maurinho, o negócio é o seguinte Eu queria que você falasse um pouquinho o que é ser um camaleão do centro de Santos Olha, é, camaleão eu não sei, mas tudo que eu venho fazendo eu me inspiro naquele rapaz ali, ó Aquele rapaz ali, dá um foco no menino ali, ó Quantos anos? Ele é, olha, não posso nem falar, ele faz Ele é baterista, ele é apresentador, ele pega onda, ele faz jiu-jitsu, ele pula de paraquedas Ele ainda apresenta o namoral Ah, deixa eu me intrometer aqui É, a gente gravou a nossa entrevista, para quem está assistindo o programa, no começo da noite E eu só tenho elogios É, o chope geladaço da Brahma, não tenho o que falar Muito bom, rolando a roda na inauguração, parabéns, Maurinho Pô, parabéns, não, muito obrigado pela tua presença sempre, dessa tua equipe maravilhosa E desse cara aqui, que a gente vai fazer muito, a gente não pode esquecer Essa é uma casa de eventos, e o meu cozinheiro, quer dizer, o meu chefe de cozinha é esse cara aqui Cozinha pouco esse menino Então estamos nós três juntos Estamos juntos Vamos botar fogo na casa Então vamos curtir a peça, vamos embora Vamos embora Na moral É isso aí galera Essa aqui foi a inauguração do Cidade Café, aqui na rua Cidade de Toledo Não sai daí que o programa Na moral volta já já Música 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 Vestibular 2010 Unimonte A escolha é sua, Enem ou prova, financiamentos, bolsas e descontos especiais São 14 cursos de bacharelado, 3 licenciaturas e a novidade, grados Unimonte Cursos tecnológicos a partir de R$ 361 mensais Acesse o novo portal da Unimonte, confira a lista completa de cursos e inscreva-se já Vestibular 2010 Unimonte, inscrições abertas Unimonte, surpreendente Música 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 Música